E a última definição de hoje é a questão das funções de estado. O que vem a ser uma função de estado? Se nós observarmos aqui, pessoal, tem um desenho. Vamos supor que eu quero ir do ponto A ao ponto B. Estou escalando uma montanha. Eu estou no ponto A, eu quero seguir até o ponto B. Então, imagina que isso seja uma montanha. Eu tenho variação, eu estou variando a altitude dessa montanha. Esse é o meu objetivo. Não importa qual é o caminho que eu escolha, não importa qual vai ser o caminho que eu vou escolher para chegar no ponto B. Eu posso fazer o caminho, considerando que eu vá de A a B. Considerando essa linha azul que vai de A a B. Ou esse outro caminho aqui, mais complicadinho. E o que acontece na realidade? Se vocês observarem, a chegada do ponto A ao ponto B dessa montanha, ela independe de qual caminho eu escolhi. Ou seja, ela depende apenas do estado inicial e do estado final. Não tem relação com o caminho escolhido, ok? Então, isso é um ponto interessante que vocês vão observar aqui. Quando a gente calcula, ok? Basicamente, uma, digamos assim, a energia interna de um sistema. Então, isso é uma coisa importante, né? Se o sistema muda de um estado para outro, a variação da função de estado não depende de como a mudança foi feita. Então, para eu chegar no ponto B da montanha, tem N possibilidades de caminhos que eu posso seguir. E não interessa qual foi o caminho que eu fiz, eu vou chegar no mesmo lugar, ok? Agora, se nós observarmos uma reação química, eu quero ir do ponto A para o ponto B também, como está representando aqui. E existem várias possibilidades também. Quando nós estudamos mecanismos de reação, por exemplo, tem vários caminhos que são possíveis que eu posso chegar em um determinado produto. Ou se eu pensar, por exemplo, num processo físico mesmo, né? Vamos supor que eu quero ter água, ok? A 60 graus Celsius, ok? Eu quero ter água a 60 graus Celsius. Se eu tenho água a 25, o que eu posso fazer para chegar a 60? Aquecer a água, ok? É um caminho. Agora, se eu tiver água a 25, eu aquecer até a fervura, que é 100 graus Celsius, e depois eu resfriar e chegar a 60. O meu estado inicial e final não é o mesmo? Eu tinha água a 25, temperatura ambiente, vamos considerar, e o final é água a 60. Só que eu obtive caminhos diferentes, ok? O que é uma função de estado? É algo que depende apenas do estado inicial e do estado final, ok? Não depende do caminho que foi escolhido. Quando nós começarmos a falar de entalpia, ok? Que amanhã a gente começa a falar de entalpia, posteriormente nós vamos chegar na lei de Rez. A lei de Rez está muito relacionada com isso. Eu posso fazer uma reação por diversos caminhos diferentes. Mas o saldo energético acaba sendo o mesmo da minha reação global. Mesmo que eu mude os caminhos, que eu faça essa reação com várias etapas diferentes. Mas, digamos assim, o meu estado inicial e final vai ser exatamente os mesmos. O que mudou? O caminho que foi escolhido, ok? Então, vejam os exemplos que eu coloquei. Eu tenho água, a temperatura ambiente. Essa água, eu quero ter água a 60 graus. Eu posso aquecer até 60, como eu posso entrar em fervura e, posteriormente, resfriar até 60. São dois caminhos diferentes, mas o estado inicial e o estado final não mudam, ok? Então, na realidade, a energia interna, ela é considerada uma função de estado. Agora, será que o calor e o trabalho são considerados função de estado? Não. Dependendo do caminho que eu escolher, o calor e o trabalho serão diferentes. Mas o saldo, depois que eu terei no final a minha situação A e B, o meu ponto A e meu ponto B, vão ser exatamente os mesmos, tá bom? Então, isso são coisas, né, interessantes de vocês observarem, tá? Calor e trabalho não é função de estado. O calor e o trabalho depende do caminho escolhido, ok? Isso até, né, se nós fizermos uma analogia, né, se eu vou me deslocar, né, por exemplo, da onde eu estou até o centro da cidade, dependendo do caminho que eu escolher, vai ser, né, o gasto energético, vamos dizer, pra eu chegar até lá, né, digamos assim, o trabalho que eu vou realizar pra chegar até lá pode ser diferente, tá? Só uma analogia aqui, mostrando pra vocês que o calor e o trabalho dependem do caminho escolhido, tá? Mas a situação, né, final e inicial, não necessariamente, né, não vai depender desse caminho que você escolheu. Você pode escolher caminhos diferentes que você vai ter a mesma situação, tá? Quando nós estudarmos a lei de Rez, isso vai ficar muito mais claro pra vocês. Eu tô deixando aqui, pessoal, um exercício, amanhã eu corrijo esse exercício, tá bom? Que ele fala o seguinte, suponha que um mol de moléculas de um gás ideal em 297 Kelvin e 300 atm sofre uma expansão de 8 para 20 litros, né? Então, nós tivemos um aumento de volume, era 8, esse volume teve um aumento para 20 litros. E isso ocorreu atingindo, né, a pressão final por dois caminhos diferentes. Então, voltando, eu tenho um mol de moléculas de um gás, ok, em 292 Kelvin de temperatura, tá? A 3 atm. Ele sofreu uma expansão, uma variação de volume, então o gás expandiu de 8 para 20. Só que teve dois caminhos diferentes, tá? O primeiro caminho, nós tivemos uma expansão isotérmica reversível. E o segundo caminho, nós tivemos em duas etapas. O gás resfriado a volume constante até uma pressão de 1,2 atm. E na etapa 2, o gás é aquecido e se expande contra uma pressão constante de 1,2 atm até que o volume atinja 20 litros e ele é aquecido até 292 Kelvin. Determine o trabalho realizado, o calor transferido e a troca de energia interna para os dois caminhos. Ou seja, eu tenho a expansão de um gás de 8 para 20 litros, mas isso ocorre por caminhos diferentes. Apesar do estado final inicial são o mesmo, os caminhos são diferentes, portanto, o calor e o trabalho do sistema, considerando as duas situações, não vão ser necessariamente os mesmos. Tá legal? Porque vai depender do caminho que foi escolhido, tá?